Ai, tá em minha. Tô só. Tem que ter preso no ultrame. Tem preso no ultrame. Tinha que dar um mouro já. Quase tu! Calma. Pringue down. Fazer helicóptero. E aí, temer. Vou trocar a mão. Puxa, fã. Fã. Fã, fã, fã. Fã, fã. Fã. Fã, fã. 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 Fã? Tô a mão. Tô, lá! Fã! Boa! Fã! 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 O que é isso? É, não é isso, não é isso Não, não é isso O que é isso? O que é isso? . . . Estes estão chegando ao lado da porta. Tem a 3.5. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde está? Onde está? Ele está. Onde está? Onde está? Onde está? É só um outro. . 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 Aham, não se preocupe. Onde? Bravo, gente. Bravo, gente. Não se preocupe. O que você está no final do passado? Bravo, gente. Bravo, gente. Quem foi o último ano勝利ado? Você acha? Eu só estava lá no meio. Não estamos lá. E aí? Desse, desse, desse! Estir, estir, estir! Estir, estir! Rua, estir! Desse, desse, desse! Não, eu não tenho me! Leonardo, eu falo! Leonardo, eu falo! Estir! 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 etcetera! Relado! Umu demieço por te, port residential! F***im Casino! Neman message é bate! Deeeeee! A ö dove?